RFI Convida Maurício Assunção No programa de hoje conversamos com o pianista Paulo Meirelles, que se apresenta hoje na Embaixada do Brasil, aqui em Paris. Bonjour, Paulo. Bonjour. Você é paranaense, já ganhou vários prêmios de música, faz concertos no Brasil e no exterior e agora está fazendo um doutorado de música na Sorbonne. Hoje você se apresenta na Embaixada com a meso soprano brasileira Angela Diel. E vocês vão apresentar para o público um repertório de canções eruditas brasileiras. Vamos começar falando desse repertório. Quais são essas canções? Bom, o repertório é composto de canções de Villa-Lobos, Guarnieri, Valdemar Henrique, Edino Krieger e vários outros. Perfeito. E qual é a recepção aqui na Europa dessas canções de câmara brasileira? Muito boa, muito boa a recepção. São canções que têm muitos ritmos brasileiros e algumas melodias conhecidas. Então, a recepção do público é muito boa. Eles gostam muito e funciona muito bem mesmo contrabalancear essas canções com compositores franceses, compositores alemães, compositores mais conhecidos da música clássica internacional. Então, a recepção é muito boa. Perfeito. Na lista do repertório, a gente vê que há Villa-Lobos. E eu queria perguntar a você, qual é a penetração de Villa-Lobos junto ao público europeu hoje em dia? Ah, é um compositor que é conhecido, né? O público que os melomanos aqui da França, da Europa, eles conhecem Villa-Lobos. É um compositor muito importante. E acaba sendo também uma ponte para conhecer outros compositores que foram influenciados por Villa-Lobos. Então, Villa-Lobos é sempre uma ótima ideia para incluir nos programas. Perfeito. Você estudou no Brasil, você fez mestrado no Brasil. Está fazendo doutorado aqui agora, mas no Brasil você fez mestrado. E nesse mestrado você foi bolsista da CAPES. Sim. Essas bolsas de arte no Brasil estão se tornando cada vez mais raras em função da crise política e econômica que o Brasil está passando agora. Me fala um pouco disso. Você tem sentido isso lá no Brasil, quando fala com seus amigos, da crise na música, no estudo da música, sobretudo? Sim, eu acho que não somente nos programas de pós-graduação de artes, mas de qualquer programa de pós-graduação no Brasil. Houveram muitos cortes de bolsas e eu tenho certeza que é bem difícil para você fazer seus estudos sem a bolsa. Para mim, eu não consigo imaginar como teria sido sem essa bolsa da CAPES. Foi muito importante para mim. Perfeito. Graças a essa bolsa da CAPES, você estudou e você chegou a Paris para fazer o seu doutorado na Sorbonne, na área de música também. E eu queria que você explicasse para a gente a sua pesquisa do doutorado de uma maneira que o ouvinte possa entender e eu também. Ótimo. Não, isso não tem problema. Minha pesquisa é sobre o compositor Almeida Prado, que eu já pesquiso faz muito tempo. Eu já comecei a pesquisar ele numa iniciação científica na USP. Depois, meu mestrado foi sobre Almeida Prado e continuo com Almeida Prado para o meu doutorado. Então, meu doutorado fala das metáforas da... Vamos esclarecer uma coisa. Almeida Prado é século XIX, século XX? É século XX, ele nasceu em 1943 e morreu em 2010. Ah, então já é bem moderno. É bem recente. É um compositor bem recente, com uma linguagem bem contemporânea, de certa forma, mesmo se ele já faleceu. E é um compositor que eu realmente faço isso com muito prazer, porque eu gosto muito da obra dele. É uma obra para piano enorme e o foco da minha pesquisa é nas metáforas do Almeida Prado. Então, ele coloca muitas informações subjetivas nas partituras. Então, por exemplo, tocar como estrelas, como uma galáxia, azul arrocheado, muitas outras, sensual, coisas assim. Deixa eu ver se eu entendi isso. Eu não sou músico. Ele escreve na partitura que você, pianista, tem que tocar aquela linha como estrelas. Exatamente. Então, é um desafio enorme para o músico de ter essa informação completamente subjetiva, mas, ao mesmo tempo, é muito enriquecedor de ter esse desafio de algo completamente subjetivo. Na partitura, a gente tem informações muito precisas de andamento, a rapidez que tem que tocar, se tem que tocar forte, se tem que tocar piano, que é tocar fraco. Essas informações são padrão, né? Exatamente. Mas, também, obviamente, não foi o Almeida Prado que inventou essa coisa de colocar informações subjetivas. Subjetivas. Então, o foco do meu trabalho é esse processo que a metáfora, no caso, essa informação subjetiva na partitura, é esse processo de descoberta e de escolhas. Quais são as escolhas que a gente faz quando a gente vê uma metáfora na nossa frente? E, no caso, se ele escreveu lá, tocar como estrela, você toca como? Aí, só a metáfora não vai me ajudar muito. Tem tudo que está escrito na partitura, os registros do piano, se tem notas mais graves, se tem notas mais agudas, o jeito que eu vou fazer é sobressair uma linha melódica que está ali no meio também. Então, essa informação subjetiva gera muito mais escolhas objetivas. Por enquanto, esse é o resultado que eu tenho, mas ainda tenho um longo trabalho pela frente. Quantos anos faltam para ter na aula? Eu estou no segundo ano, então, normalmente são três anos. Perfeito. Conversamos com o pianista Paulo Meirelles, especialista na obra de Almeida Prado, podemos falar isso, né? Quase. Deixa eu terminar o doutorado, eu tenho muito tempo ainda para... Perfeito. Obrigado, Paulo. Obrigado a você. Bom conserto para você. Obrigado.